Vamos à notícia? Mendigo que foi agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, na última quarta-feira, após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa do educador físico, o morador de rua de 48 anos recebeu alta do Hospital Regional de Planaltina, no fim da manhã desta quinta-feira, depois de uma semana internado na unidade de saúde. Abre aspas, ele saiu de alta médica pouco antes do meio-dia, foi para um acolhimento institucional, por meio da central de vagas, fecha aspas, informou o assistente social André Apádua. Assim, o sem-teto foi transferido para um abrigo da Secretaria de Desenvolvimento Social fora de Planaltina. Abre aspas, ele está em um abrigo no Distrito Federal, pediu para não ficar em Planaltina, fecha aspas, completa a profissional. Segundo os médicos, o homem não sofreu fraturas e está com o rosto menos inchado. De acordo com Eduardo, o personal que foi traído, a esposa estaria em um surto psicótico. Assim, não teria havido relação extraconjugal consensual. Abre aspas, não se trata de uma traição conjugal, e sim crime de violência. Fecha aspas, disse em nota enviada ao Metrópolis após a publicação da primeira reportagem. Informalmente, em relato aos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher que, segundo o marido, está sob cuidados médicos na rede pública de saúde, diz que as relações foram consentidas. Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a versão da história. Depois da confusão na rua, todos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia Planaltina, que investiga o caso em sigilo. O homem em situação de rua costumava circular diariamente nas redondezas da escola CEF e paroquial e da rodoviária da região administrativa. Às vezes, ele também buscava apoio em um albergue para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O caso ganhou repercussão nacional desde a publicação da reportagem, em primeira mão pelo Metrópolis. Em Planaltina, não se fala em outra coisa. Já nas redes sociais, o assunto chegou a ficar entre os mais comentados no Twitter. No Instagram, centenas de perfis falsos com os nomes dos envolvidos foram criados, a maioria tratando a delicada situação em tom jocoso. Vale lembrar que o artigo 309 do Código Penal Brasileiro pune com até um ano de prisão quem for flagrado, criando perfis com informações pessoais de terceiros sem consentimento. Agora me diga uma coisa, será mesmo que a esposa do personal estava em surto psicótico? Comente aqui embaixo! Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!